Você tá se esperando o Silvio Santos? Não, nada a ver, por quê? Não, que me veio uma sensação de que talvez você tivesse... Não. Tem certeza? Em absoluto. É que você geralmente segura o microfone assim, não? Não, sempre foi assim. Você se reparou. Desde o início? Desde a primeira temporada eu uso o microfone... Mas não tá machucando o seu queixo? Não, nem toca. Eu não sei se você sabe, mas o André já fez sucesso em quase todas as emissoras. Já foi chamado pra substituir a Eliana. Verdade. Apresentou o Teleton, vai me corrigindo. Já toca violino e se apresentou no Municipal pra Hebe. Que veio hoje! Não, infelizmente, não. Ele pode espirta pra porra! Eu não sei se você sabe, mas o último trabalho dele ganhou um prêmio internacional e ainda tem uma banda. Quer dizer, é um cara que... A gente tá... Na verdade eu faço tudo isso porque eu tô desempregado. Faz sentido. Mas não sei se você sabe, a Tata também tem uma banda. É. Toca quatro instrumentos, ganhou como atriz. É. Foi considerada a artista mais influente do Brasil no mercado jovem. Claro! É, eu não sei se você sabe, André, mas o Fábio já ganhou o prêmio com o melhor ator de cinema, competido com Caio Blá e diversos outros atores. É recordista de bilheteria e é fundador do maior canal de vídeos do mundo. Que isso, é. Senta ali pra gente falar um pouquinho da gente, se você puder. É. Pode trazer uma cadeirinha pra André sentar aqui. É, e o Fábio também é uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. É um cara que... Olha, a Tata... Ele apresenta, ele canta, ele dança, ele improvisa. Não, a Tata, ela faz isso maravilhosamente bem. Não é verdade, né? É um pouco. É a pessoa que vem conquistando aí a teledramaturgia brasileira. Não, é. Alguns prêmios. É um sucesso. 18 prêmios mesmo. E a Tata é um monstro sagrado, né? Acho que ela já entrou pro hall das grandes comediantes. E o Fábio assim, dos não héteros, o Fábio é uma das pessoas mais legais. Um cara dança super legal. Não, super bacana. Muito não sei o que. Na verdade, deixa eu até falar um pouquinho de mim. Lógico. Esse gênio que sou eu. É essa coisa... André, tá sentado aí, André? Tá tudo bem? Eu tô tranquilo. É só pra eu falar um pouquinho de mim. Segue o programa aí. Claro, imagina. Porque eu tenho esse dom natural que veio de quando eu nasci, que é o dom da comunicação. É. É o dom de falar com o povo brasileiro. É o dom de fazer rir, mas sem fazer chorar. E eu, assim, Fábio, também já fiz coisas de improviso, né? Campeão de alguns campeonatos. É... E fiz novela e fiz não sei o que. Enquanto tinha coisa... É, mas não tá na internet como eu. Que sei de... Mas porque toda uma TV aberta que talvez seja a maior de todas a denominada Globo. Pode ser, embora eu tenha um programa meu. Agora, curiosamente... Mas numa emissora que a gente já considera... É, mas ganhando salário duas vezes maior que o teu por ser mais um programa meu. Será que acho que não? Porque junto com o Munchow, 80 daqui, 80 dali, você faz uma conta, faz 7 com 5... Você vê, eu faço aqui um merchanzinho aqui e um merchanzinho lá. Mas eu fiz uma campanha de uma telefonia também, do imóvel. O importante é que provavelmente eu ganharei prêmios com esse programa. Por ser genial. Por eu inovar a televisão brasileira. É. Por esse tipo de coisa. Agora, Fábio, foi só um parênteses. A gente costuma fazer muitos parênteses aqui. É, mas... Eu não sei se você sabe, Andréa, mas aqui no Tudo pela Audiência, a gente cricopia quadros como a gente fez com o seu próprio quadro, né? Você que é um grande homem, um grande apresentador. Então, a gente pegou um quadro que já existe, a gente copiou. A gente mesmo mudou da gente mesmo no próprio quadro. E você vai ver um quadro que é nosso que a gente mudou de uma coisa nossa e considerou a mesma coisa que foi feita pela gente, só que de uma outra maneira que foi feita pela gente também, pra você não acertar e errar da mesma maneira que é coisa nossa. Totalmente nossa. Que maravilha. Tá acompanhando, Andréa? Perfeito. Quer vir pra cá agora que a gente já falou da gente? Eu não vou atrapalhar vocês. Imagina. Mas eu acho que no fundo é isso. A gente tinha que ter um convidado, porque por nós o convidado era só a gente mesmo. Ah, você pode brincar com isso. A gente quer... Mamãe, tô chateada. Aí... Ah, minha filha, quer se divertir? Ué, chama uma pessoa, uma pessoa de biquíni e faz uma brincadeira. Agora, fecha o olho também pra falar a brincadeira. Você tem que adivinhar? Você vai tocar com o seu dedo. Faz o dedo assim. O que que tá vendo aí? Se isso é o queixo da pepeca ou o cotovelo da anjinha. Faz assim com anjinha com o braço, pepeca, levanta o queixo. Pera aí, vem pra cá. Calma. Pera aí, calma. Vai dar tudo certo. A gente quer saber se isso é um cotovelo... Querida, tô... Pera aí, Bebeca. Cotovelo ou um queixo? Cotovelo ou um queixo. Pera aí. Calma. Vem aqui anjinha. Pera aí, calma. É muito interessante essa brincadeira, porque ela é verdade. Pera aí. Pera aí. Esse é o cotovelo ou um queixo? Sabe ou não sabe? Pode ser de novo? Pode, pode. Fecha o olhinho. Eu acho que é um queixo. Você acha que é um queixo? Agora faz a mão assim, como se fosse pegar. Como se fosse pegar. Aí você vai achar que é o cotovelo. Vê se não é o cotovelo. Acertou, acertou. Quem da plateia quer participar? Chamou ele, que é o André Vasco que não deu certo. Olha aqui. Qual é o seu nome? John. Você acha que ele vai acertar? Vai saber ou não vai saber, né? Eu acho que ele vai saber. Vai saber? Você me bota o pé. Você vai beijar a nádega de uma dessas pessoas e vai ter que descobrir de quem é a nádega. Pode ser? Fecha o olho. Tá acostumado a beijar a nádega? Não. Não tá acostumado a botar isso que tá ao contrário. Tá, meu amor? Bota certo. Isso. Bota. Fecha o olho. Fica de joelho. Fica de joelho. Você vai dar um beijinho no glúteo direito dessa pessoa. E você vai ter que adivinhar se é a bunda da diabinha ou se é a bunda do Jackson. Tá certo? Fecha o olhinho. Vem devagar, sem usar as mãos. Pera aí, calma. Calma. Pera aí, calma. Que isso? Isso. Tá aqui. Olha só. E a salva de palmas, o pessoal gostou. Vem, levemente, levemente, adocicado. Baixa um pouco a cabeça, baixa um pouco a cabeça. Volta. Essa Nádiga é de quem? Da tatá? Não, da tatá não. Ou da tua mãe. É de... É de Nádiga ou da diabinha? Da diabinha? Da diabinha? Pode tirar pra ver se você... Abre o olho e tem a surpresa. Perder ele não acerta, não acerta. Vai pra lá, vai se embora. Pode vir pra cá mais uma pessoa. Vem pra cá... Aquela ali? Loura? Não, pega esse cara. Então vem. Maravilhoso. O louco é que a galera sabe que vocês vão zoar e ainda pede pra mim. Isso é muito legal, cara. A TV é muito mágica. Fala aqui, bota esse troço no olho aí. Ainda hoje? Tá, meu amor? Vai lá. Isso. Vamos ver. Você vai levar uma lambida de alguém, você vai descobrir quem te lambeu. Ah, que coisa boa. Fica de joelho, fica de joelho. Não, peraí, levanta, levanta, levanta. Perdão, perdão, perdão. Não, melhor ficar, melhor ficar. Melhor ficar, fica de joelho. Vai, agora deita, deita, deita. Isso. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Roda. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Não, fica de joelho, fica de joelho, tá ótimo. Vem aqui. É isso, pode ir. Vem pra cá, você. Uma lambida do Pepeco ou uma lambida da coelhinha? De quem é essa lambida? Na nuca, baixa a cabeça aqui assim. Fecha o olho. Essa... Vem aqui, coelhinha. Boicotaram o Mamello? Vem aqui, Pepeco, isso. Você acha que ele vai saber ou não vai saber? Acho que não, hein? Acha que não vai saber? Desafiou. Senhor, desculpa. Ele tomou uma lambidota. De quem é? Do Pepeco ou da coelhinha? Pode estar 20 minutos aqui já na coelhinha. Da coelhinha. Vem aqui, Pepeco. Olha quem te deu uma lambidinha. Não, não bate a mão não. Dá uma lambida também. A gente se gosta, a gente se... Ai! Criou todo o clima, não precisava nem disso. Devando o nariz, cara. Desculpa, Totó. Vai lá, tenta. Opa! Finalmente o nosso avião voou. Cara, é maravilhoso. O pessoal que fez... Cara, depois de 6 anos na CBT eu aprendi a jogar avião. Quem pegou? Quem pegou? Segura aqui. Pera aí, quem pegou? Quem pegou? Deixa eu ver aqui. Você, qual que é a prenda que tá aí? Carrinhola. Mas você não vai conseguir fazer carrinhola. Vem você fazer carrinhola. O que é carrinhola? O que que é carrinhola? O que que é carrinhola? A carrinhola é carregar ele pelas pernas assim, ó. Ah, carrinho de mão. Carrinho de mão. Tipo carrinho de mão. Toma os 2 reais, guarda no bolso. Beleza. Quem que vai fazer carrinhola com ele? Ele tá com o pé quebrado. Um anão? Vamos chamar um gordo? Vamos chamar um gordo daquele? Vamos chamar um gordo daquele? Será que um anão carregando cada perna também pode ser interessante? Mas eles não aguentam. É seu ônibuzola. Você vai fazer a carrinhola e você vai segurar as pernas dele. O que que é melhor? Ele ser a carrinhola? O gordo seria uma carroça? Não. Um linho de vento? É andar de bote. Ele leva o gordo? Ele leva o gordo perto do gordo? Então tá bom. Fica deitado aí. Boa. Você é um homem forte. Um rapagão. Pode. Pode ir. Vai. Carrinho. Vai. Isso. Olha os dobrinhos. Olha os dobrinhos. Isso é muito bonitinho. Não para. Agora inverte. Agora inverte. Vai. Desce. Desce. Inverte. Vai gordo. Pega as pernas dele gordo. Vai. Vai. E agora leva ele embora que a gente não quer mais a presença dele aqui. Vamos para a próxima. Próxima. Vai. Olha. Olha. Tá travando muito. Deixa eu ir lá. O que que temos aqui? Cadê? Quem pegou? Tem que jogar para cá também. Pera aí. Não joga ainda não. Temos que vir aqui. Ah, não pode jogar ainda. Pera aí. Deixa o Vitor Sarro ler aqui. Fala. Lamber a axila do Carrasco. Lamber a axila do Carrasco. Que delícia. Fica aqui. Carrasco. Vem aqui em cima. Pra gente fazer aqui em cima. Vai ser diferente. Vem pra cá. Pra gente fazer daqui, ó. Meu Deus. O cara tá gravando desde as seis da manhã. Ah, que nojo. Qual axila é a preferida? Qual? Fala. Eu não quero ver. Pera aí. Calma. Ela quer ver. Por que você é parente? Ô, Fábio. Esposa. Esposa dele? Pera aí. Vem aqui do meu ladinho. Fala, André. Eu nunca pedi nada num programa. Você ficou em dúvida entre qual axila? Manda peixe as duas. Ah, tá bom. Pode ser um beijinho em casa. Vem você aqui do meu lado, ó. Pra você não quer ver o beijinho. Ah, podemos fazer isso. A mulher de um lado e o marido do outro. Aê, Maciel. Vai do outro lado. Vai do outro lado. Passa aqui. Pera aí. Vai, calma. Vamos lá. Câmeras. In close. Câmeras presas. Não. É uma lambdela. É uma lambdela. Vamos lá. Um, dois, três. E vai. Olha aqui. Ele não lambeu. Ele não lambeu. Tô de olho. Mas ela ter lambido foi mais escrota ainda que a dele. Vai, vai. Então vamos ao último aviãozinho. Último aviãozinho, André. Quer jogar? Joga aí. O aviãozinho tá aqui. Joga ali, ó. Joga ali, ó. Pegou. Quem pegou? Pera aí. Deixa eu ir. Quem pegou? Pegou mais no impulso, né, meu amor? Nem sabia o que vinha. Não, você não pode fazer isso. Mas você pode. Quase pegou. Não, você tá muito magrinho pra isso. Quer um cara mais parrudo. Ah, esse de amarelo consegue, ó. Desce aí. Olha aqui. Virar passarela humana. E quem vai ganhar o dinheiro é você mesmo. Não vai ser ele, não. Quero que se ferra. Vem aqui. Deita aqui no chão. E a gente vai caminhar por cima dele. Deita aqui, bonitinho. Isso. De barriga pra baixo. Vão só os anões. Cadê o anão? Dá dois anõezinhos. Começa pisando pela bunda e vai indo até ele. Cuidado com a cabeça. Vira de lado a cabeça pra você não quebrar o nariz. Isso. Passarela humana. Pula pra lá. Boa. Vem o próximo. Ele já é um pouco mais pesado, um pouco mais tímido. Vai. Tata, vai. De salto não dá. Eu te seguro. Vem que dá. Vai machucar ele. Ô, Tata, que senhora é essa? Dá, ó. Pisa aí. Vem se for em mim. Aí, ó. Na bunda dá, ó. Pera aí. Pera aí. Alguém mais? Gabriel? Cadê o gordo? Gordo, vem cá. É um talk show bem bacana. Cadê meu microfone? Rola na rola? É, é bate bola, né? Tem. Pera aí que ficou na minha orelha. Esse é o dele. Beleza. Pera aí. Muito boa noite. Eu tô aqui hoje conversando com ele. André Vaz. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Muito obrigado pela tua presença. A gente fica super feliz de estar recebendo você aqui. Agradecer também a liberação de qual emissora? Nenhuma. Tá maravilhoso. Mas o mais importante, como é que você tá com a projama? Me fala de coisa nova, me fala do que vem por aí. Me fala aí. Bom, tô aqui tentando descolar uma vaguinha, porque todo mundo tá saindo da emitiva e tá aqui, né? E todo mundo veio pro Multishow, né? É. Que coisa triste. Mas você acha que... Você acha que o Multishow teria possibilidades pra você enquanto apresentador, assim? Ah, eu acho, cara. Teve o Batatá. Teve o Batatá, é verdade. Teve até o Paulinho certo. Teve o Bento. O Bento veio pra cá. Não, e agora todo mundo. Luísa Micheleti, tem a Didi Wagner, todo mundo. Agora, você teve um programa de... Você cozinhou num programa que... Não, eu não cozinhei. O novo Atacá de DJ agora tem um programa de culinária. Não, 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 não. Não, como é que era? Não, eu apenas apresentava. Fala pra gente. Entendi. Eu não apresentava, porque eu não tenho o mínimo know-how de culinária, entendeu? Mas você fazia mais o que no programa? Cara, tá encostando seu pau no meu. Seu pau tá encostando no meu. Tá encostando no meu. Tá encostando estranho. Essa situação tá estranha. Relaxa, relaxa. Vai, mas fala. Quem é que fazia comida? É a Carla Pernambuco. É a Carla Pernambuco. Maravilhosa. Que inclusive é chefe de qual restaurante? Do Carlota. Maravilhoso, Carlota. Excelente. E você fazia o que? Você mais apresentava, amigo? Eu apresentava, né? Fala um pouco mais perto. Eu fazia a vez de, sei lá, mestre de cerimônia, mano. Legal, entendi. Eu tô manjando bastante daqui. Olha, eu conversei aqui com ele, esse grande... Ah, eu também adorei esse papo. Daqui a pouco a gente volta. André, brigadíssimo. Até a próxima. Valeu. Tchau.